Tudo por amor Tudo por amor Compre o mundo inteiro, meu bem Se isso lhe deixa feliz Vá morar no estrangeiro, meu bem Torrar os dólares do seu país Você faz tudo por dinheiro Eu faço tudo por amor Que grana é bom, eu sei que é Ninguém me disse que não Mas viver só pra isso não dá pé Até faz mal pro coração Você só pensa em dinheiro Eu só penso em amor Tudo por amor Eu faço tudo por amor Tudo por amor Por amor Vender a alma por din-din Pra comprar sua Ferrari Sonho de consumo é tão chifrinho Um belo dia você vai se ferrar Não me venha com seu money Que se dane, eu quero amor Tudo por amor Tudo por amor Eu faço tudo por amor Tudo por amor Por amor Me cansa a beleza, meu bem Sua grife de milionário Abre logo uma igreja, meu bem Um banco, um bordel, um ranário Você faz tudo por dinheiro Você faz tudo por dinheiro Eu faço tudo por amor Tudo por amor Tudo por amor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL